A flacidez na barriga, no abdômen, está para resolver de forma natural? Vem comigo, sou biólogo, cientista na área da alimentação, sou nutricionista esportivo também. E é um prazer sempre estar falando de saúde com você, tá bom? Sinta-se à vontade, vem comigo, você que está aqui querendo emagrecer, melhorar a sua condição de saúde. Você está no lugar bom. Vamos lá? A aula de hoje é sobre flacidez. Deixa eu te explicar aqui. Olha, você tinha 70 quilos, você engravidou, ou não engravidou, é homem, né? Você engordou demais. Foi de 70 para 100. O teu peso é 70. O que aconteceu? Tua pele esticou. Quando a tua pele estica, ela fica até bonita. Você pode ver pessoas acima do peso com o rosto muito bonito, pele muito bonita. Temos artistas famosos que eram obesos, depois emagreceram e ficaram bem enrugados. Então, quando eu acabo perdendo peso, principalmente muito rápido, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, a tendência é que essa pele fica flácida em todo o corpo. Mas o abdômen é o local onde mais se avantagea a gordura do que é. A pessoa fica barriguda, barriguda. Então, quando perde esse peso, fica flácida. Como esticou, a nossa pele não tem essa capacidade de esticar assim, facilmente. Então, acaba meio que rasgando, entre aspas, e gerando as estrias. Aí, você perdeu peso, ficou flácida e gerou estrias. A estria é esse engordar e emagrecer. Diferente de celulite, a gente não vai estudar isso hoje. Mas existe uma forma natural de resolver esse problema, de amenizar esse problema? Deixa eu te falar, tá? Existem duas situações aqui para resolver esse problema de flácidez, principalmente na barriga e no abdômen. Se estiver muito avantajado, muito grave o teu caso, se você chegou a 160 quilos, 150 quilos, ficou muito flácido ou flácida, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia, provavelmente. Não vai determinar o teu sucesso total, porque você tem que ter uma mudança também. Mas você tem que estar ciente, juntar um dinheirinho e ir atrás disso, que você não vai fazer de forma alguma um milagre, já que você está com muita pele, muita, 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 muita. Agora, nós temos experiências, não só científicas, mas de pessoas que realmente tinham muito abdômen, estavam seus 30 quilos, até 40 quilos acima do peso, dentro de um ano ou dois, tiveram seu corpo aí 90% restaurado, desde estrias, a flacidez melhorou. Então, é possível sim, bota aí de 30 a 40 quilos a mais, se não tiver muita pele, é possível voltar, vai ficar 100%. Mesmo que você não tivesse, ninguém fica 100% de pele. Isso não existe, isso é só filtro do Instagram, deixa a pessoa bonita, eu nunca vi o filtro, deixa a pessoa sem ruga, deixa a pessoa sem espinha, isso não existe, isso não é a realidade. Então, eu vou te passar algumas sugestões interessantes. A primeira é aumentar a tua massa muscular. A massa muscular, não soma o abdômen, de forma geral, mas o homem. O homem meio barrigudinho e tal, ele ganha peito, ganha ombro, ganha trapézio, a barriga some um pouco. Mesmo sem perder tanto. A mulher é a mesma coisa. Não só por volume de massa, mas porque estica também. Começa a esticar o teu corpo, ele vai reduzir essa flacidez. É normal, ele esticou. Só que é um processo continuado, porque você sabe que a musculação parou, perdeu. É discutível. Não é instantâneo, mas vai perdendo. Ainda bem, se não você ficava assim, acomodado, não ia mais para a academia. Só ia um ano e depois não ia mais. Ainda bem que a obesidade, emagrecimento, você tem que ir praticando. Deus já criou essas coisas. Primeiro é esse detalhe. Depois fazer abdominal. Tem um monte de profissionais que dizem, abdominal não tira abdômen. Não tira, no sentido de trincar essa barriga. Mas dentro está criando músculo. É muito importante você observar isso aqui. E às vezes, você que está com o abdômen avantajado e perdeu peso e ficou flasco ou flasta, assiste em gordura ainda e entranhada. Porque a pele é um órgão muito fino. Então, às vezes, se ela se trata para ti, a pele é muito grossa, isso aí é banho, por dentro de gordura. Então, perdendo peso, reduz bastante. As estratégias para emagrecimento com redução de flacidez são perder peso de forma gradual. 3, 4 quilos por mês. Então, em 10 meses, se você perder 4 quilos por mês, você vai perder 40 quilos. Então, não dá nem um ano. Não tem aquela flacidez. Agora, você pegou e faz uma dieta maluca para desinchar total, você vai ficar flasco. E aí, o tiro sai pela culata. Olha, o negócio é absurdo. Outra coisa que se usa como estratégia, que eu não sugiro, é o colágeno. Até eu vou gravar um vídeo sobre qual é a melhor idade se você ingerir colágeno. Vou postar depois aqui. Tenho uma idade certa para começar a ingerir colágeno, porque senão não presta. Mas não vou adiantar aqui. Tem outras técnicas. A radiofrequência, por exemplo, vai fazer com que essa frequência vai ajudar na produção de colágeno. Daí é diferente de tomar colágeno. Você pode também fazer aquela drenagem linfática. Ajuda. Às vezes não tem condição financeira. A academia, dieta, mudou a alimentação. Eu tenho certeza. Se o teu abdômen não estiver tão avantajado, tão flácido, você vai conseguir ter o teu abdômen de volta. Tá bom? Isso é científico. E tem um monte de gente que conseguiu fazer isso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha animado você. Se você tiver muito grave problema, converse com o teu médico e crie uma estratégia financeira para você fazer a cirurgia e esticar de volta a pele do teu abdômen e ficar feliz da vida, que é uma coisa muito boa, principalmente para a mulher. E se não, você tem que se alimentar melhor. Mesmo fazendo cirurgia. Alimentação determina tudo. Então, come menos besteiras, mais água. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Espero que esse vídeo tenha animado você. Vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais. Também vou deixar aqui o link do meu livro, O Emagrecimento Saudável. que é aquele livro ali que tem mais tratamento natural que eu já vi para uma pessoa emagrecer. Tem os melhores chás, melhores suplementos, melhores dietas. Ali tem dieta para vegano, carnívoro, vegetariano. Tem rotina de treino de academia. Duvido se fazer uma rotina de treino naquela ali. De um dia só, duvido se conseguir andar direito, se for de perna. Porque funciona, realmente. Treino para três dias por semana só. Se não precisa ir mais, eu vou poder manter peso e emagrecer. Então, vou deixar aí embaixo o link em nossas redes sociais. Fique com Deus e até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí E aí Obrigado.